Sobe, sobe galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Futurista Bora jogar galera, vamos lá mano, hoje a gente tem muita coisa pra fazer porque ao final desse vídeo eu quero me tornar um Android Android ou ciborgue? Qual é a diferença do ciborgue pro Android? Cara, eu não sei, eu vou virar um desses dois aí mano, porque aqui a gente tem dois mods nesse sentido A gente tem o Cyberware, certo? Porque o Cyberware a gente coloca partes robóticas na gente Eu não sei qual é a diferença do ciborgue pro Android E a gente tem também o Matter Overdrive Que a gente implanta, faz argumentation, sabe? Implanta coisas na gente mesmo Não é partes robóticas, mas são implantes, implantes cerebrais e tal Enfim, meio cyberpunk até E a gente vai mexer no segundo, que é o Matter Overdrive Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descer aqui na nossa base Vocês estão vendo aí, ó, não tem mais casa A nossa casa pegou fogo, onde eu tava jogando de madrugada e a casa pegou fogo inteirinha Então eu e o Never quebramos A gente fez aqui uma basezinha aqui pra entrar aqui embaixo E a gente trouxe todas as máquinas pra cá, ó, tá tudo aqui, certo? Vamos fazer o seguinte A gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer Eu trouxe aqui, eu fui, acabei de voltar do Nether E eu trouxe aqui uma, uma lágrima do Ghast, mano Vamos fazer uma pokebola, cara Exatamente, galera Essa aqui, ó Mob, implicialmente, tudo, certo? E a gente vai dar um rolê pra algumas vilas Que eu já peguei aqui no mapa de teste E eu peguei aqui algumas vilas, coloquei aqui nos waypoints, ó Eu vou ligar todas elas pra gente ir lá, mano Vila 8, vila 7 Tá com esses números aqui, porque lá no mapa de teste eu fui da 1 até a 8 Aí eu peguei essas daí, que eu acho que ninguém Ninguém foi nelas ainda, porque tá muito, muito longe Vou aproveitar que o servidor tá meio vazio Só tá aí o Inofax Então vamos pegar aqui o nosso cavalo, né? O guardião dos guardiões Vamos lá, meu filho Bora lá, mano A gente vai ter que ir em todos esses lugares Pra pegar um mob específico Esse mob que vai nos iniciar no mod do Matter Overdrive Pra gente, ele vai meio que fazer o primeiro implante Pra gente virar um, pra gente virar um androide, mano Androide ou ciborgue? Ah, não sei, mano, desisto Ó, aqui, aqui tem uma vila Tem villages aqui ainda Se tiver aquela casinha Olha ele aqui, ó O que que ele tá fazendo aí, véi? Caraca, véi Aqui tem uma vila ainda boa, cara Deixa eu ver se tem... Ah, quebraram aqui Mas assim ainda tem os villages, mano Olha aí, olha aí, olha aí Outro Vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se é esse cara aqui Olha lá, olha lá Eu quero me tornar um androide Ahá Hehehe Viramos Finalmente Get right, right Fragile body Body's best choices The only problem Did you bring to me? Ahá Time or more You're gonna go fight Agora a gente virou um androide, galera Agora sim, ó O corpo fica frágil A gente tem as... Essa foi a melhor escolha Agora a gente tá forte Certo? O único problema é que você precisa de mim Pra setar as suas partes Certo? Então a gente tem que levar ele embora Porque a gente não tem as partes, mano Vamos levar esse cara aqui embora Beleza? Tá aqui, né? Tá aqui Dá um bugzinho na hora de ele levar Ó, tem outros caras ali, ó Certo? Vamos pegar Vamos embora Que é o seguinte Esse cara aqui a gente vai levar pra casa A gente precisa das peças De armadura E eu só tenho duas, tá ligado? Duas não E eu só tenho aqui, ó Duas peças, tá ligado? E eu preciso de mais uma Eu preciso da perna Aí ele vai transformar a gente em androide Vamos voltar pra casa Vamos buscar essa perna aí Quando ficar de noite, né? A gente mata os androides Já era, mano GG, galera Neverzin já arrumou pra nós Certo? Foi lá e farmou o restante das peças que faltam E agora a gente já pode fazer A nossa transformação em androide, galera Vamos embora, mano Primeira coisa que a gente vai fazer É colocar o Champs aqui, ó Colocar ele aqui E aí, Champs? Agora vamos catar as peças aqui, ó Preciso de um torso De uma botinha De uma cabeça E de um bracinho Vamos lá Quero me tornar um androide Eu tenho todas as partes Uou Vixi Tô tomando dano Tô tomando dano Nossa senhora Eu tô mal Tô passando mal Tô passando mal Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Tô passando mal Você juntou O que que você juntou em mim? Olha de cozinha Volte aqui Eu tô passando mal, doutor Eu tô aguentando Eu vou acabar desmaiando, doutor Nossa Não é possível Tamo aqui em outro mundo Caraca Pra onde que eu tô indo? Mas a Vila Stone tá ali na frente, galera Olha o que aconteceu com a gente A gente agora tem aquele painel ali Marcador ali em cima Sai, não bate em mim não Não bate em mim não Pelo amor de Deus Não, deixa eu ir pra casa A gente tá aqui do lado aqui, galera Nosso túmulo tá ali, ó Pô, você matou nós, hein, mano Eu não assumo esse B.O. Caraca, maluco Que doideira foi essa, gente? E a gente virou um androide, galera Vocês tão vendo ali em cima? Que loucura, mano Muito doido, galera Muito doido Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer duas maquininhas aqui Pra gente fazer os upgrades que a gente precisa Tá ligado? Uma é essa Android Station aqui Lembrando, galera Uma coisa que eu não mostrei pra vocês A gente fez uma Digital Miner, tá? A gente tem uma Digital Miner Que tá minerando o item pra gente E eu não gostei pra vocês Porque vocês já são tão careca de saber Que a gente tem uma Digital Miner, né, mano? Eu tô com medo desse cara fugir, galera Então eu vou colocar o nome dele aqui, ó De cientista louco Eu vou colocar o nome dele de Forex, galera É o Forex Já que o Forex não tá jogando Aqui, ó Tá aqui o Forex Aqui, ó Igualzinho o Forex, galera Igualzinho, ó Um olho pra um lado Outro pro outro É isso aí Doidão, ó Doidão, ó Certo? Nosso cientista louco vai se chamar Forex Porque eu tô achando que ele vai sumir, galera Eu não quero que ele suma, não Pronto Aqui temos dois Isolate Tá aqui, galera Android Station Tá na mão GG, galera Essa Android Station, cara Onde a gente vai poder colocar isso aqui? Ela precisa de energia também, mano Certo? E ó aqui, ó Ela que a gente pega através de XP Os nossos Upgrades Remove Nutricional Requerimento Tá vendo? Tem vários Upgrades, ó Cabeça, armas Tem armadura também, tá ligado? A gente pode fazer Por exemplo, a gente coloca aqui, ó A gente dá um implante, tá ligado? Esse aqui, ó Ele tem Maxi Health Ha, ha, ha Você entendeu? Então é muito bom, mano Eu vou Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar pro Pro Never Colar ali naquela máquina ali E vou fazer ele virar um Android, galera Ha, ha Eu vou falar pra ele falar com o Forevinho E ele vai virar um Android Eu vou deixar todas as peças No, no, no No corpo dele Vou falar pra ele falar com o Never Com o Forevinho ali Ele vai virar um Android sem saber Ha, ha, ha Vamos lá, galera Mas, ó Agora o que a gente precisa fazer É conseguir mais Pair Partes, tá ligado? E o upgrade Ando nossas coisas Aqui, ó Tem vários, vários e vários Galera, a gente vai colocar Todos os upgrades E todos eles precisam de XP Mas A gente precisa também fazer Essa outra coisa aqui, ó Esse aqui É pra fazer As armas, galera As armas, mano Muito bom Vamos fazer aqui o Gold rapidinho Espero que faça, né? Pronto Essa aqui é outra coisa Agora eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou ter que subir essa máquina aqui Porque ela Ela é só pra carregar, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocá-la aqui E ela fica só pra carregar ali E aqui a gente vai colocar Vai fazer uma modificação Quer ver? Mas aqui eu acho que Acho que não precisa entrar Porque aqui é de arma É, aqui não precisa entrar Aqui só precisa colocar as armas aqui E fazer os upgrades que a gente quer Ó, galera O Never emprestou uma arma aqui Pra eu mostrar pra vocês, ó A gente coloca ela aqui, ó E aparece todos os upgrades que ela tem Tá vendo? E agora se a gente colocar Ahn... Matter aqui A gente pode ver o que que dá pra pôr Ó, dá pra pôr esses módulozinhos aqui, ó Regenerate Burst Induction Tá vendo? Acho que é esses módulozinhos aqui que dá pra pôr Colors Model Gold Lime Aplicar Core Fire Damage Incendiária Tá vendo, ó Dá pra gente fazer a bala incendiária Essas são as coisas que dá pra fazer com as armas, mano A gente vai fazer E vai deixar a nossa arma tunada Essa daqui é do Never Certo? Essa daqui A gente vai deixar a nossa arma boladona Galera Vamos fazer aqui todos os upgrades que a gente quer, mano Aí, galera Tá de noite Vamos pegar uns bichinhos aqui Vamos lá Vamos lá Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ah, já nasceu uma aranha ali, ó Mostrar pra vocês como essas armas são fortes Principalmente essa legendária Essa legendária aqui Ela tem um bônus de... De poder dar muito mais tiro antes de descarregar, tá ligado? Esse que é o barato dela Ó Pim, pim Dois tiros, ó Forte Será que o Nuno aguenta? Ah, tem crítico também, ó Que da hora Matou o cara sentado, véi Toma Nossa, é forte demais, galera Se aparecer um bicho Um soldadinho legendário A gente tem a chance de dropar essa arma de novo Mas eu acho que eu vou fazer Eu vou fazer talvez a pistola, galera Ou a doze Não vou fazer a sniper, não Porque a sniper é pra área aberta, né? Quando a gente vai jogar A gente vai batalhar no campo fechado A sniper não vai ser tão útil Eu vou fazer a doze Pra dar um dano violento no Nuno E também Dar upgrade em todas as nossas habilidades aqui, né mano? E é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Tô falando um pouco baixo Porque já são duas horas da manhã Amanhã a gente vai fazer a nossa armadura, galera E aí, GG O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês estejam gostando da série Espero que vocês estejam se divertindo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí